Essa é mais uma romântica, vai especial, pra minha rainha, pra dona do meu coração, essa é pra você Maribel, escuta aí minha linda, pra você se apaixonar, mais uma romântica de Lovinho Show, pode beber, Lovinho Show. Você chegou e avalou meu coração, Aquele amor que eu sinto é por você no passado, Hoje meu amor agora veio mais forte, Agora eu que encontrei não vou mais te deixar, Eu quero ver você, amor, na minha cama, Sei que eu te amo, e nunca mais vou te deixar, Quero acordar todo dia com você, Dizer pra você que nunca vou deixar, Porque essa mulher, ela nasceu pra mim, Eu juro minha linda, agora vou te amar, Porque essa mulher, ela nasceu pra mim, Eu juro minha linda, agora vou te amar, Um abraço pra minha filha, Lá na cachoeirinha, Rui Stefano, a minha Juliana, um abraço do papai, Um abraço também com meus amigos, Lá na Esquadre Show, no Rio de Janeiro, mais uma vez, Você chegou e avalou meu coração, Aquele amor que eu sinto é por você no passado, Hoje meu amor agora veio mais forte, Agora eu que encontrei não vou mais te deixar, Eu quero ter você, amor, na minha cama, Sei que eu te amo, e nunca mais vou te deixar, Quero acordar todo dia com você, Dizer pra você que nunca vou deixar, Que essa mulher, ela nasceu pra mim, Eu juro minha linda, agora vou te amar, Porque essa mulher, ela nasceu pra mim, Eu juro minha linda, agora vou te amar, Música Música